Uma mulher com uma história de vida inspiradora, esta é Maria do Rosário. No dia 19 de agosto, segunda-feira, ela completou 78 anos. No Templo da Assembleia de Deus de Zé Doca, Maria do Rosário, acompanhada pelo seu marido, filhos, netos e amigos, lança seu livro. Na programação da noite, Maria do Rosário também é homenageada pela Câmara de Vereadores de Zé Doca com o título de cidadã zedoquense. Logo após, acontece o culto de celebração a Deus e, em seguida, Maria do Rosário, com sua história de vida escrita em várias páginas, realiza o lançamento de seu livro. Nascida para vencer e fazer história, Maria do Rosário. A minha mãe, ela fez a história de Pedro Rosário, né? Foi a primeira moradora de Pedro Rosário, a primeira casa. A cidade de Pedro Rosário hoje tem o nome do meu pai e da minha mãe. Meu pai já faleceu, né? Hoje foi criada pela minha mãe a cidade de Pedro Rosário. Eu quero dizer que é um momento de muita alegria, né? De felicidade nós estarmos aqui lançando esse livro, né? Contando a história da minha mãe, Maria do Rosário, e também comemorando o aniversário dela, né? A aniversariante da noite, Maria do Rosário, também fez questão de presentear as pessoas com milhares de livros. Na oportunidade, ainda autografou diversos. Inspiração para seus filhos e netos, a aniversariante traz o título em seu livro Nascida para vencer e fazer história. História essa que muita gente agora irá conhecer profundamente. É uma história que nos honra, né? Que ficou registrada em um livro. E muito lindo a gente poder dizer que temos a nossa avó contada em um livro e que é a nossa história, que é a minha história e a história da minha família. Seu marido nos conta como surgiu a ideia do livro. Eu recebi uma inspiração divina e falei para ela, olha, eu vou realizar um sonho da tua vida que você nunca falou para ninguém. E ela perguntou o que é então. Eu falei, um livro que é o teu sonho que você tem no coração guardado. E ela falou isso mesmo. E quatro meses depois está essa obra linda, maravilhosa aí. Presente como esse, Maria do Rosário jamais irá esquecer. Assim como muitos não esquecerão sua história de vida contada nessas páginas. Para mim é muito emocionante, né? Ver a história da minha avó sendo retratada através de um livro. A minha avó de fato é um exemplo de mulher virtuosa. É um exemplo de pessoa de fé, de garra. Ela realmente é uma vencedora. Todas as virtudes de uma mulher sábia, a minha mãe Maria do Rosário, ela tem. Então, o meu exemplo maior é ela. Uma mãe de família, vó querida, amiga, empresária de sucesso, mulher pública, missionária. Por tudo aquilo que você é e representa, merece ser homenageada. Sempre sonhava de mandar mesmo, confeccionar o livro da minha vida, para dar principalmente para os estudantes de Pedro do Rosário. Essa família, para mim, são heranças que o Deus me colocou na minha vida. São meus filhos, é a herança grande que eu tenho, são meus filhos. Eu sou muito feliz com meus filhos. Eu sou muito feliz com meus filhos.